Depois de brilhar por quase seis anos com a camisa do Santos, o zagueiro Edu Draceno, a de casa nova. O jogador é o mais novo membro do bando de loucos. E o primeiro desafio é conquistar o coração da fiel torcida corintiana. O mais novo xerifão da zaga corintiana chegou e já vestiu a camisa. Agora, Edu Draceno é corintiano, meu amigo. Timão. Timão. Timão, é isso aí. E com essa camisa aqui, o Edu já se acostumou? É um novo símbolo? Já incorporou? Com certeza. Estou aqui de corpo e alma. Estou bem contente mesmo. Estou parecendo um garoto quando comecei com 17 anos no Guarani, com aquela ansiedade de jogar logo. Estou bem adaptado. Os jogadores aqui, os funcionários me receberam muito bem. E agora retribuí toda essa confiança dentro de campo. Depois de quase seis anos e muitos títulos pelo alvinegro praiano, o experiente zagueiro de 33 anos resolveu mudar de ar. Troca que vai mexer com a antiga rivalidade entre Santos e Corinthians. Sabe que o torcedor santista vai pegar no pé, mas sabe que o torcedor corintiano também vai abraçá-lo. É emoção, né? A gente entende o torcedor às vezes. Tive uma vida ali, vivenciei cinco anos e meio, fiz o meu melhor dentro do Santos, consegui alguns objetivos, cara, títulos e meu ciclo encerrou. Além do desafio profissional de defender um novo clube, pesou também na decisão de Edu Draceno poder trabalhar ao lado de um eterno ídolo corintiano. O Tite é um cara vencedor. Foi um dos pontos também que fizeram eu vir pra cá, né, que foi o Tite, de trabalhar junto com um cara vencedor, um cara obcecado pelo futebol, por títulos. Então, né, e também pelos jogadores, né, de alto nível e pela estrutura que o Corinthians hoje oferece, que é uma estrutura de primeiro mundo. E não é só a estrutura que impressiona. A gente ouve falar, né, nos bastidores aí do futebol, que o Corinthians é diferente. Existe isso mesmo? Joguei muitas vezes contra o Corinthians e vi que a torcida faz a diferença. A torcida corintiana realmente é uma torcida apaixonada, que apoia o seu time a todo momento. E eu vi realmente o quanto é difícil enfrentar não só o time do Corinthians, mas também enfrentar a torcida, porque você também joga contra a torcida. E agora eu tô do lado deles. O primeiro desafio é conquistar a torcida. O segundo, aprender a driblar o caótico trânsito paulistano. Ontem ele chegou atrasado e levou até um puxão de orelhas do Tite. Tá acostumado já com essa questão de trânsito. Vai mudar tudo na sua vida, né? Largou a praia pra vir pra capital. É, porque ali 15 minutos, 20 minutos eu já tava sem treinamento do Santos. Aqui você tem que ir umas duas horas antes aí do treino pra vir aqui pro treino, porque sempre tem o seu emprevista. Apesar de ser o último a chegar no treino e a última contratação, ele não vê a hora de estrear pelo timão. Tô treinando já desde terça-feira. Então acredito eu mais alguns dias aí pra estar no mesmo nível dos meus companheiros e estar à disposição do Tite que for necessário. O torcedor corintiano com certeza tá ansioso pra ver sua estreia. E o torcedor Santista é aquilo, né? Vai ficar com uma pontinha de... Não, mas como eu falei, eu saí de cabeça erguida, que eu fiz o meu melhor. Saí de uma forma, na minha visão, pela porta da frente. E agora uma nova vida, uma nova etapa que com certeza possa ficar marcada aqui na história do Corinthians. Valeu, Edu. Valeu. Obrigado, cara. Boa sorte. Obrigadão. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.